E foi comemorado nessa semana o Dia Mundial da Criatividade, uma data reconhecida pela ONU. Cem cidades em todo o Brasil participaram com programações, palestras, oficinas, debates, apresentações e muito mais. Pra falar sobre esse assunto, quero chamar agora a Sula Mita França. Olha Sula, criatividade, eu garanto que não faltou nesse evento, estou errado? Não, Elias, não está errado, está totalmente certo, né? Pois é, como você falou, cem cidades aqui no Brasil participaram do Dia Mundial da Criatividade e outras trinta cidades ao redor do mundo. Então, cento e trinta cidades participando, expectativa, Elias, de mais de cem mil pessoas em todo o mundo. E aí é bacana a gente falar, por quê? Ontem a gente comemorou o Dia Mundial da Criatividade, mas essa semana a gente acompanhou algumas atividades que teve relacionadas a esse dia. E pra gente entender melhor, olha que bacana, realizado desde 2014, o Dia Mundial da Criatividade adotou esse formato então descentralizado, onde ele é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Isso quer dizer que as pessoas que participam, elas não participam pra ganhar dinheiro, elas participam de forma voluntária, levando oficinas de customização, de fazer brinquedos também. É uma coisa muito bacana, Elias. E quem quis aí participar desses dias, encontrou palestras, customização, então conforme eu falei, teve aluno montando terrário. Foi muito bacana, que a gente vai conferir daqui a pouco na nossa matéria. E ainda, esse ano, na quinta edição desse ano, o nome deles é Celebrar a Vida. Esse é o nome da edição, é um nome muito importante, porque a gente tá numa pandemia, a pandemia ainda não acabou, mas depois desses intensos dois anos, é hora de reunir com o pessoal, é hora de comemorar, de trocar ideia, de aumentar aí a criatividade. E o Dia Mundial da Criatividade, Elias, ele é baseado em quatro eixos super importantes. São eles, emoções, aprendizagem, diversidade e sustentabilidade. Então, tudo que acontece no Dia Mundial da Criatividade é voltado para esses eixos. Na nossa visita que a gente fez, a gente pôde acompanhar um auditório super bacana, todo enfeitado, que foi diretamente pelos alunos desse espaço. Também teve muitas palestras, palestras super interessantes. O César Piva, que a gente entrevistou na matéria, e vocês vão ver daqui a pouco, ele compartilhou 20 anos de história à frente de um polo audiovisual da Zona da Mata. Muito bacana mesmo, Elias. Agora a gente vai conferir o que rolou aí nesses dias, no primeiro dia. Vamos conferir. O Dia da Criatividade é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, realizado com a participação de voluntários, anfitriões, inspiradores e parceiros que ajudam a construir uma programação inédita. O evento é trazer a criatividade e inovação para o cenário das pessoas. A ONU, em 2017, decretou o Dia Mundial da Criatividade para chamar a atenção disso, que a inovação e a criatividade são ferramentas para desenvolver as cidades, desenvolver as pessoas, gerar renda, economia. Celebrar a vida é o tema desta edição, que acontece há cinco anos. O evento celebra ainda o retorno dos encontros presenciais. Depois de dois anos de muita dificuldade, muitas notícias ruins, luto, agora a gente está tendo o avanço da vacinação, a queda da pandemia. Então é um momento de celebrar a vida, para a gente poder se reencontrar, voltar a fazer encontros presenciais e celebrar aquilo que projetar o futuro, voltar a ter esperança. O primeiro dia foi no espaço do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. À tarde, os alunos colocaram a criatividade em jogo e participaram de oficinas de customização, de brinquedos construídos com materiais descartáveis, montaram terrários em homenagem ao tema sustentabilidade e até enfeitaram o auditório. Nós estamos falando aí de um grupo de alunos de aprendizagem comercial, de curso técnico, cursos FICs, que puderam demonstrar um pouquinho de todo o conhecimento desenvolvido aqui. Então foi um evento muito importante para o SENAC, para poder realmente aguçar no aluno essa criatividade. Dois ex-alunos da instituição abriram o turno da noite tocando instrumentos no início das apresentações. Logo depois, foi o gestor cultural César Piva, que compartilhou as produções das quais já participou, incluindo documentários e filmes produzidos na zona da Mata Mineira. Para nós é uma alegria poder dividir e compartilhar essa experiência que a gente fez nos últimos 20 anos aqui na zona da Mata, especialmente a partir de Cataguase, com toda a história do cinema brasileiro, da produção audiovisual. Mas poder compartilhar nesse momento com o momento que a cidade de Juiz de Fora também pensa o seu futuro. Eu acho que esse momento contribui também fundamentalmente com essa ideia de transformar a Juiz de Fora num polo internacional de economia criativa no Brasil. As atividades do Dia Mundial da Criatividade deste ano são pautadas em quatro eixos. Emoções, diversidade, aprendizagem e sustentabilidade. E cada um desses eixos tem a sua importância na programação. Então em emoções a gente fala da parte mais cultural, da parte musical, a parte das poesias, a parte da arte. A aprendizagem aí já é a parte mais de como você pode ser criativo, como você pode usar a inovação ao seu favor, como você prepara para as habilidades do futuro, profissionalmente falando. A parte de diversidade, como você convive com as diferenças, ouvir coisas diferentes, respeitar o próximo. E sustentabilidade é o que a gente precisa para um mundo melhor no futuro. Então toda essa parte de ambiental, preservação da natureza, a gente vai encontrar nesses eixos aí. Para a produtora Miriam, a participação no evento foi muito enriquecedora e é preciso valorizar a criatividade. Vejo uma importância muito grande em valorizar o Dia da Criatividade, né? Para que as pessoas se dêem conta da importância e da diferença que isso faz no mundo econômico, né? Para as saídas, para as soluções. Não tem jeito, no Brasil principalmente. Temos que ter muita criatividade para dar solução para os problemas desse país. Pois é, Elias, e em todo esse Dia Mundial da Criatividade, que a gente teve esses eventos nesses três dias, foram realizados aproximadamente 1.500 oficinas, cursos, tudo gratuito, Elias. Olha só que bacana, né? Como é bacana a gente poder compartilhar a nossa criatividade, a gente poder aprender. Foi muito legal cobrir esse evento, Elias. Muito bom, Sula. Sem dúvida alguma, o que não falta no brasileiro é a criatividade. Olha, muito obrigado, Sula. Agradeço muito pelas informações.